Quando você está com dor, confie na liberação imediata de Tilenol. Tilenol é o único com tecnologia Star Power. Possibilita a liberação imediata do medicamento e age rapidamente contra a dor. E volte ao seu normal, seja ele qual for. Tilenol com tecnologia Star Power. Volte ao seu normal, rapidamente. Tilenol.